Olá, boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos, estamos dando início a mais uma live de casos e causos de Jerônimo Mendonça. Boa noite amigos, acabamos de entrar aqui pelo nosso perfil particular também, boa noite Sueli, seja bem-vinda Leninha, boa noite a você, gratidão pela presença, Solange, boa noite, Cristina, boa noite você também, Cristina também está de perfil novo, foto nova no perfil. Eu dei uma atualizada, a foto é a mesma, só coloquei um fundo de reflexões, né, pôr do sol, Débora chegou também conosco, Débora curtiu bastante as festas juninas, né, isso é muito bom. E hoje é um dia especial, né, dia de São João, São João Batista, o pessoal do Nordeste comemora muito, eles têm um carinho muito grande de todos os santos de junho, São João é o que mais, o que é mais comemorado, seja em Campina Grande, seja na João Pessoa, boa noite Glades, boa noite Will, sejam bem-vindos. A gente percebe que é uma devoção muito grande, uma grande comemoração do dia de São João, né, na noite de São João, que é hoje, 24 de junho. Então, uma noite especial, feliz São João a todos os nossos queridos amigos, não só do Nordeste, mas também de todo o Brasil, né. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui, trazendo esta live nesta noite. A Solange é de Pernambuco, ah, que legal, eu sei que a Glades é de de Maceió, né, e viva São João, como disse a Débora, né. E a gente, aqui no interior, a gente antigamente tinha muito mais comemoração no interior de São Paulo. Hoje, as festas juninas perderam um pouco do glamour que tinha, né, hoje é muito, é muito mais modismo, assim, fazem muito mais danças country do que praticamente as quadrilhas. Tem, claro que ainda tem, né, mas tinha as tradições do pessoal, né, andar na fogueira, é, Carmen, boa noite, seja bem-vinda. O pessoal andar na fogueira, então tinha essas tradições aí que eu lembro quando era criança, mas muito bom, né, muito bom e viva São João, como a gente está dizendo, né. Vou mandar os aviõezinhos meio rápido aqui para vocês, cumprimentando a Denise que chegou conosco e a gente vai estar mandando os aviõezinhos aí também, né. Deixa eu ver aqui. Lembrando aos amigos, né, que a Regina recebeu o livro, né, é quadrilha junina e tem várias competições, que legal, né. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Então, a Regina ganhou o livro, né, a Regina lá de Curitiba, o pessoal de Curitiba curte bastante o Pinhão, tem a festa do Pinhão, sei de um amigo meu que morou muito em Curitiba e ele comentava muito disso. E nós, o Ari também, boa noite, Ari, seja bem-vindo. E então hoje nós vamos fazer uma live, não em homenagem a São João, né, mas aproveitar também. Regina Célia chegou também, a outra ganhadora do livro, né, a Gleide já ganhou o livro também. Olha só, né, quanta gente sortuda, né, aqui na nossa live. E não fiquem tristes, né, porque no segundo semestre teremos dois livros para presentear os queridos amigos, né. Então, uma alegria muito grande fazer o sorteio para amigos queridos. Bom, mandamos já os aviõezinhos, a Solange vai ganhar, tem fé que vai ganhar um livro também. Olha, temos mais dois para o segundo semestre e para o ano que vem a gente continua nessa, nessa divulgação, né, nesse sorteio de livros para vocês que nos acompanham nas nossas lives, né. Eu acho muito mais justo. Não tem álcool, ambiente familiar, tudo feito com amor. Que legal, Débora. Festa junina da casa espírita que a Débora frequenta. Que legal, né, muito bom fazer essas comemorações. Bom, vamos fixar o tema da live de hoje, né, e hoje nós vamos falar de vidas passadas. Morgana chegou conosco. Boa noite, Morgana. Seja bem-vinda. Morgana é aqui do interior do estado de São Paulo também, como eu, da cidade de Bebedouro. E hoje é São João, Morgana. Tem muita festa junina em Bebedouro. Aqui tem mais as festas tradicionais nos colégios, né, e o melhor da renda é revertida para o abrigo. Que legal. Muito bom, né, Débora? Muito bom mesmo. Bom, hoje nós vamos ter um caso, né, neste livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Este é de Nicola Fratari Neto. E na próxima quarta-feira, né, próxima quarta-feira, dia 26 de junho, pelas nossas duas redes sociais, YouTube e Instagram, vamos de novo naquela maratona, né, fazer a transmissão pelos dois perfis, né, pelo perfil do Instagram e pelo nosso canal do YouTube, do livro Caminha que a Vida Te Encontra. Na próxima quarta-feira, capítulo 1, é preciso despertar. São 10 capítulos. Nós já fizemos a live de apresentação com Ana Tereza, que foi em maio, não, que foi em abril, foi em abril. Em maio nós fizemos a introdução deste livro. Agora em junho vamos para o capítulo 1. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então nós vamos trabalhar este livro durante 12 meses. Boa noite, Uriel. Boa noite, querido amigo. Então durante 12 meses vamos trabalhar este livro. E quando nós tivermos finalizado, vamos convidar novamente Ana Tereza Camasmi para estar aqui conosco falando a respeito do fechamento deste livro. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença e lembrando a vocês... Perdão. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu vou trazer um recorte de uma palestra que Ana Tereza fez sobre este capítulo, tá? Sobre este capítulo. Então nós vamos trazer um recorte no final da live de uma palestra que Ana Tereza fez lá no Tarefeiros de Jesus. No Tarefeiros de Jesus, que é a Casa Espíritas, é o Centro Espírita que Ana Tereza frequenta no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. E ela fez esta palestra e nós fizemos um recorte que nós vamos colocar no final da live. Muito interessante. É a proposta da Ana Tereza para nós. Achei interessante fazer este recorte e vai vir muito a calhar com o tema que é preciso caminhar. Capítulo 1 deste livro, né? Caminha que a vida te encontra. Fica aí o marketing que é preciso despertar. Boa noite, Samira. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Então é preciso despertar. É o primeiro capítulo e a Ana Tereza vai trazer para nós reflexões sobre a nossa jornada entre sermos andarilhos ou sermos peregrinos. Então conto com vocês. Na próxima quarta-feira, vinte e duas horas, tanto pelo nosso perfil do Instagram, quanto pelo nosso canal do YouTube. Certo? Então fica aí o convite para vocês. E deixo dar um recado também a vocês. Mais um recado. na semana que vem, nós não teremos live. Na primeira semana de julho, não teremos live. Vamos retornar no dia oito. Retornaremos no dia oito. Então nós vamos ter a live hoje, dia vinte e seis. Aí vamos fazer uma pausa de dois dias, que é no dia primeiro e dia três de julho. Deixa eu confirmar. Isso. Dia primeiro e dia três de julho não teremos live. Vamos retornar no dia oito. Denise, boa noite. Seja bem-vinda. E vamos então ficar atentos a essa história de vidas passadas. Vidas passadas, que é uma situação que retrata uma das encarnações de Jerônimo Mendonça. Tá? Então, capítulo trinta e cinco deste livro. Leison também, outro felizardo, que ganhou um dos livros também conosco, Samurai Espírita. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Então vamos ver essa história que aconteceu, relatada por Nicola, envolvendo Jerônimo Mendonça. Em uma situação de uma das vidas que Jerônimo teve. Uma das vidas, não. Uma das existências de Jerônimo Mendonça. Então, vamos ouvir essa história. Durante o primeiro encontro dos amigos de Jerônimo Mendonça, realizado no Centro Espírita, Ceareiros de Jesus, em 2016, Márcia França, que é presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, relatou o seguinte fato. Quando Chico Xavier esteve em Tuiutaba, em 1971, pela única vez, houve um diálogo importante e revelador entre Jerônimo e o médium. Jerônimo, ao ser perguntado por Chico como estava, disse-lhe, Ah, meu amigo, sinto-me como um rei destronado. Meu trono agora é a cama. Chico, então, passou a mão na sua cabeça e respondeu, Jerônimo, todas as vezes que vejo você, tenho vontade de ler Romance de uma Rainha. Tempos mais tarde, no Grupo Espírita da Prece, na cidade de Uberaba, estando todos reunidos, após Chico atender a uma multidão, alguém perguntou, Chico, o que é feito do personagem Rorenzebe do livro Romance de uma Rainha? Chico, então, lhe disse, Rorenzebe está por aí, de avião. Soube que a barca de Rorenzebe está voando por aí. Em alguns dias, estando Jerônimo em Tuiutaba, um senhor comprou duas passagens de avião, mandou retirar os bancos e levou Jerônimo para fazer palestras em São Paulo. Enfim, juntaram-se as suas reminiscências às dicas do nobre Chico Xavier. Tempos mais tarde, novamente em Uberaba, fato curioso e engraçado aconteceu. Como a cama de Jerônimo não entrava dentro do Grupo Espírita da Prece, Jerônimo ficava no gramado, aguardando Chico no final da noite. Enquanto isso, era comum as pessoas se ajuntarem ao seu lado para ouvir as suas anedotas e muitas vezes se aconselharem. Uma moça aproximou-se e disse, Jerônimo, me ajude. Estou há muitos dias sem dormir. Ele preocupou-se. Mas por que, minha filha? O que houve? E ela, Eu li o romance de uma rainha e estou com muito medo daquele príncipe, Rorenzebe. Não consigo dormir de tanto medo. Tem jeito de você me ajudar? Jerônimo mais que depressa, tranquilizou a moça. Ah, minha filha, já vou te ajudar agora. Rorenzebe está paralítico, cego, não mexe com as mãos e não faz nada com ninguém. Ele não consegue beber nem o café. Pode dormir tranquila, ele está aprisionado. Outro fato curioso sobre as lembranças de vidas passadas de Jerônimo, encontramos em um cartão postal enviado por ele a amiga Márcia França. Sempre que viajava, enviava cartas e cartões postais aos amigos, mais íntimos e mais chegados, pois ficavam muitos dias fora da cidade. O cartão, datado dia 8 de novembro de 1983, da cidade de Peruíbe, São Paulo, diz, Hoje sou príncipe sem barca e com amor no coração. Lembrança afetuosa, Jerônimo Mendonça. Somente pelos laços das reencarnações é que podemos nos compreender a justiça divina e sua consequente misericórdia para conosco. A reencarnação expiatória será sempre uma bênção ao espírito endividado, desejoso de avançar. Cumprimentar quem chegou, Dani Lima, Ricardo, boa noite queridos amigos, Leila, boa noite a você também, gratidão pela presença. Gente, que situações, né? Quando, quem leu, eu não li ainda esse livro, mas Flavinha me relatou recentemente, depois de ter lido esse livro, Romance de uma Rainha, do Conde Rochester, psicografado há muito tempo, por uma médium salvingano russa, não lembro exatamente os esclarecimentos, vai contar a história de Rorenzebe, um príncipe egípcio que fazia rituais que enfeitiçavam as jovens para possuí-las e utilizava consequentemente de uma rosa vermelha de um bruxo, que ele era muito próximo. Então, são situações assim, tenebrosas e esse príncipe Rorenzebe, nada mais, nada menos, que foi uma das encarnações de Jerônimo Mendonça no antigo Egito e ele fazia coisas atrozes assim com essas jovens, eles a enfeitiçavam, deixavam que essas jovens se apaixonassem por ele e depois parece que matavam essas moças. Então, coisas terríveis que Jerônimo fez em encarnações pretéritas. Por isso que essa última encarnação dele foi uma prova de resgate de tantas e tantas atrocidades. E quem acompanhou no livro Nos Albores da Imortalidade, que vai contar a história de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, vamos perceber quantos e quantos reajustes ainda ele tem que cumprir. Tanto que o Nicola já psicografou o volume 2 desse livro A Continuação, que eu não me recordo agora o nome do livro, mas acredito eu, como não saiu o livro ainda, mas eu acredito eu por algumas informações que o Nicola passou, que é situações que Jerônimo vai estar resgatando situações que ele fez com espíritos desde a época do Antigo Egito. Então, os nossos débitos seguem encarnações afora. E essas situações que o Chico confidenciou em questões muito particulares, tanto para o Jerônimo como para a Márcia França, naquela vez que ela foi à cidade de Uberaba, a Débora está ansiosa pelo segundo livro. Vocês percebem nessa história aqui, dessas vidas passadas, que houve uma sucessão de fatos que vão relatar realmente, comprovar a vida de Jerônimo no Antigo Egito. Tanto aquela história que aconteceu quando o Jerônimo vai ao Rio de Janeiro procurar Roberto Carlos e ele fala que ele percebe que a barca de Orenzebe estava próximo da cidade do Rio de Janeiro, então ele ia buscar ajuda do Roberto Carlos, aquela informação que ele passou. Ele fala também aqui neste conto que o Nicola nos relata que ele estava sabendo que a barca de Orenzebe estava voando e dali a pouco tempo um amigo fretou um avião para colocar a cama do Jerônimo para que ele fosse fazer uma palestra em São Paulo e uma jovem que leu o livro Romance de uma Rainha olha, precisa ter estar preparado espiritualmente e eu falo para vocês como eu não li este livro eu estou falando por ouvir de amigos que já leram e é um livro que a Flavinha falou que tem hora que ela teve náuseas assim só de imaginar as cenas que aconteciam neste livro então a gente fala que este livro é um livro que as pessoas têm que estar preparada equilibrada espiritualmente para compreender os meandros de uma reencarnação de um espírito que veio de uma situação de resgate uma situação de resgate de suas provas e vejam o que a gente vê vejam o que a gente vê bom, João Carlos estivesse aqui já ia estar gozando comigo do meu pleonasmo o romance de uma rainha Dani romance de uma rainha deixa eu ver se eu localizo aqui para passar certinho quer ver ó rainha pera aqui vamos ver o que eu acho aqui olha romance de uma rainha deixa eu ver eu abri ele aqui vou virar até a câmera para vocês aqui ó deixa eu ver se eu abro aqui deixa eu ver se eu pego aqui a imagem dele gente eu abri aqui a venda do livro deixa eu voltar aqui imagens quer ver olha deixa eu abrir uma imagem vou virar aqui para vocês espera aqui que eu viro vou virar se eu conseguir virar né gente 10 a 0 ó esse daqui é o livro romance de uma rainha J.W. Rochester é da é pela fé desse livro ok deixa eu abrir ele maior aqui não ficou pior ficou pior olha esse daqui tá então esse é o livro é eram dois volumes agora parece que colocaram num volume só tá salvo engano estou vendo aqui que tem até em pdf ó deixa eu ver se ele tem pdf acho que não só tá marcado aqui mas não tem não olha tem uma outra capa também da amazon olha aqui outra capa desse livro salvo engano ele está em um volume único agora tá mas eram dois volumes deixa eu vir me voltar aqui tá então este livro conta a a história é a vida de Jerônimo Mendonça nas nessa encarnação que ele teve no antigo Egito então eu lembro que o Jerônimo ficava é na casa de uma de um casal amigo nosso aqui e ele certa vez ele ele comentou com a com a com a com a Silvinha que era a moça que que ficava a esposa desse desse rapaz né falou assim olha se você quiser se encontrar leia você vai se encontrar lendo o livro romance de uma rainha ela falou eu quero saber não quem fui não deixa quero deixar quieto ela morria de medo conhecendo o Jerônimo ela morria de medo dessa situação de se encontrar no livro romance de uma rainha né a Leila disse que leu leu o livro inteiro Leila olha eu não li não tive oportunidade de ler ainda não viu não tive oportunidade de ler nem estou com muita vontade não viu Regina boa noite seja bem-vinda Sônia chegou também boa noite Sônia seja bem-vinda você também então esse nesse esse conto que o Nicola nos traz o Nicola nos traz o livro novos casos de Jerônimo Mendonça aqueles que já tem esse livro está no capítulo 35 está no capítulo 35 aonde o Nicola vai contar situações envolvendo uma dessas vidas de Jerônimo Mendonça que foi como o príncipe Rorenzebe no antigo Egito tinha uma tal uma rainha chamada Rataçu também alguma coisa assim eu estou falando de orelhada tá a Leila falou que é muito bom então fica a dica para vocês aí ó quem já soube um pouco da vida do Jerônimo que quiser né precisa ter um pouco de estômago assim me disse Flavinha tá Flavinha falou olha Luiz eu fiquei assim estarrecida com as situações que eu vi no relato deste livro e o fato mais curioso aqui é que como isso realmente acontecia a cama do Jerônimo não passava pelas portas lá do grupo espírita da prece e o Jerônimo ficava no jardim antes né ali no jardim que antes de fronte ao centro né que era murado e tinha o jardim logo na frente do centro e a cama do Jerônimo ficava ali e ele ficava recebendo as pessoas contando histórias cantando trazendo algumas situações pitorescas que aconteciam com ele e num determinado momento uma moça chegou até ele né preocupada falou assim que ela leu o livro romance de uma rainha e estava com muito medo do príncipe Rolenzebe não consigo dormir de tanto medo tem um jeito de você me ajudar né e eu acredito que o Jerônimo deve ter dado uma gargalhada né porque ele sempre aproveitava para dar boas gargalhadas de situações inusitadas que chegavam até ele né ele foi logo tranquilizando a moça né ele disse assim ah minha filha eu vou te ajudar e agora eu vou te ajudar e agora Rolenzebe está paralítico cego não mexe com as mãos e não faz nada com ninguém ele não consegue nem beber café pode dormir tranquila que ele está aprisionado né ele está aprisionado então vejam que coisa interessante ele se fez o próprio relato desta última encarnação que Jerônimo teve na condição de tetraplégico na condição de cego com muitos problemas com muitos problemas a Cristina voltou eu lembrei do livro Voltei também né Voltei é um livro que conta a história do do irmão Jacó que na verdade era Frederico 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 Finger né foi presidente da Federação Espírita é o que trouxe o gravador Odeon para o Brasil discos e vinil naquela época né boa noite Monique seja bem-vinda então o livro Voltei é um livro muito interessante que explica a chegada de um espírito no plano espiritual uma pessoa que tinha feito tantas coisas e chegou lá com uma luzinha muito fraca muito fraca né interessante a nossa luminosidade exterior e a nossa luminosidade interior né uma pessoa que tinha feito tanto achou que fosse chegar no plano espiritual como espírito iluminado e chegou lá com uma simples lamparina né e a gente vê que muitas situações são bem interessantes para que a gente compreenda que nós estamos muitas vezes resgatando situações do passado de vidas pretéritas ou até mesmo da atual existência pois a misericórdia divina ela é ela é fantástica pois nos permite que a gente pague em suaves prestações débitos que acumulamos no atacado muitas vezes cometendo atrocidades como Jerônimo Mendoza nessas encarnações né ah Regina o que que é isso felicidade a sua felicidade é contagiante nós ficamos felizes de encaminhar o livro para você e Regina só para você ter uma noção era para chegar né era para chegar dia 26 olha só que bom que chegou antes né que bom que chegou antes e que você gostou do livro também e eu falo para vocês o seguinte é é muito bom né é muito bom a gente compreender a essa ação e a reação da nossa jornada a lei de causa e efeito a lei da semeadura e da colheita quão importante é quão importante é para a gente compreender para que a gente a partir de agora a partir de agora a gente comece a mudar a nossa trajetória já está já está lendo ele é maravilhoso que bom né o livro que a Regina foi sorteada foi o livro é dentro de mim de José Carlos de Luca tá a outra Regina que aqui de Araraquara recebeu o livro auto 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 amor auto cura desculpa auto cura do Andrei Moreira tá e o livro próximo que nós vamos sortear vai ser o livro de psicografia do médio aqui de Araraquara o Arevaldo César Júnior é um livro maravilhoso que conta uma história muito linda que eu li em dois em duas dois três dias eu li esse livro isso o bom do livro é isso você fazer a propagação dele né passe pra frente pros amigos pros conhecidos pros parentes muito bom muito bom mesmo né e o que que eu ia dizer mais a vocês no caso do Jerônimo né olha só a o o trono do Jerônimo né tá aqui ó ele ficava esse aqui era o trono do Jerônimo né essa cama ortopédica no formato de um S olha só desse jeito né a Débora falou que vai ganhar vai ganhar o outro porque era Débora Regina ó saiu pra duas Reginas hein saiu pra duas Reginas quem sabe Débora vamos lá temos dois livros segundo semestre temos mais livros pro ano que vem se Deus quiser vamos fazer sorteio e o bom de sorteio que é só pra vocês então fica um público seleto né fica um público mais restrito e as chances são é bem maior né que vocês junto com vocês aí a gente fica muito feliz e e no caso do Jerônimo vejam só espíritos de alta envergadura que conseguem passar por uma prova dessa natureza não é pra qualquer um não é pra qualquer espírito o espírito tem que estar preparado pra que ele não venha sucumbir pra que ele não venha o Gleison tá torcendo pra Débora né que o espírito não venha sucumbir e na verdade o que é importante que Jerônimo tinha pedido também pra que ele viesse surdo e mudo a espiritualidade diz que não que ele havia de vir com todos esses problemas que ele veio problema de angina problemas da do calor exagerado que ele sentia mas que ele haveria de vir que ele haveria de vir ouvindo e falando para ouvir os problemas dos outros e falando para que ele pudesse consolar corações então resgatou todas as suas provas as suas expiações do passado não nós não resgatamos todos os nossos débitos em uma única encarnação por mais que o espírito tenha sofrido tudo isso e ele tinha capacidade de passar por essa prova tanto que ele não reclamava né a partir do momento que teve aquele fato do coitadinho e quem quiser assistir João Carlos fez uma live maravilhosa uma vez contando-nos um relato imitando Chico Xavier da história do coitadinho fica a dica para vocês está lá no nosso canal do youtube né João Carlos quando fez uma uma live conosco ele contou ele fez um um pequeno depoimento né contou a história não estava conosco nós fizemos um recorte trouxemos João Carlos também e João Carlos hoje está lá em Uberaba seguindo outra doutrina religiosa mas é um querido amigo do coração com certeza ele vai nos ouvir depois porque ele assiste sempre pelo youtube aí ele faz sempre algum comentário então João Carlos um grande abraço a você um abraço todo nosso aqui de nossa turma aqui sentimos muito a sua falta dos seus comentários sempre oportunos né fique um abraço carinhoso para você nesta noite de São João que você é João então receba o nosso abraço afetuoso João Carlos é um querido amigo bom então falando fazendo fechamento não se preocupem né não se preocupem com o que fizemos no passado como eu sempre falo para vocês não queiramos saber o que fizemos no verão passado né é verdade Solange saudades do João como diz a Débora estou lendo aqui porque ele não vai ler os comentários né ele não está aqui ao vivo não vai ler os comentários então estou passando o recado de vocês aqui para que João Carlos saiba quão querido ele é e quem sabe um dia né o bom filho a casa torna ele retorne aqui conosco pode seguir os seus preceitos religiosos já convidei também João se quiser venha para cá o Ari fala com ele todo dia boa noite Herculano seja bem-vindo e João Carlos é um querido amigo é um querido amigo e quem sabe um dia ele venha fazer uma live até pelo pelo YouTube porque não né ele não esquece da gente né Débora manda mensagem todas as manhãs e eu vou falar uma coisa para vocês outra sortuda também que já ganhou livro conosco Carol Strebe Carol Strebe também já ganhou livros João Carlos ele manda umas mensagens vou falar para vocês é incrível às vezes você está passando por uma situação difícil um familiar pá você abre ali a mensagem João Carlos vem que nem uma luva vem como uma luva incrível incrível mesmo bom retomando então antes das nossas vibrações retomando os nossos avisos para quem chegou depois quarta-feira 22 horas teremos a live do livro Caminha que a vida tem contra de Ana Tereza Camasmi capítulo 1 é preciso despertar e vamos falar sobre a diferença entre ser andarilho e ser peregrino vamos ver a mensagem que Ana Tereza vai nos trazer deste livro achou João Carlos no Facebook que legal Solange e João Carlos realmente é um querido como eu falei a vocês nós não vamos fazer a a leitura na íntegra do livro né nós vamos fazer leitura de parte de cada capítulo fazermos alguns comentários por isso que as nossas lives são baseadas no livro de Ana Tereza não vamos fazer a leitura na íntegra não vamos fazer o comentário na íntegra e nem os exercícios que Ana Tereza propõe neste livro né como eu falei não tenho a capacidade profissional psicológica para trabalhar essas características que Ana Tereza faz aqui no livro mas quem comprou o livro vai ter a oportunidade de fazer né em sua casa mesmo pois é um exercício que você pode fazer em casa fazendo umas análises das suas vidas da sua vida desculpa né então fica esse convite para vocês e então vai nós vamos fazer as 22 horas tanto pelo nosso perfil do 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 Instagram como pelo nosso canal do Youtube então vai ser uma transmissão conjunta dos dois pelas pelas duas redes sociais tá da mesma forma como eu fiz um capítulo na introdução então os amigos que nos acompanham pelo Youtube vão poder nos acompanhar ao vivo eu vou tentar interagir com os dois perfis é mais difícil tá é mais difícil mas vamos que vamos né é e pelo Youtube no futuro a partir de agosto vamos trabalhar retomar o projeto Reflexões quem vai estar conosco no retorno Reflexões vai ser a nossa querida Dani Pedraza salvingando dia 31 de agosto um sábado 20 horas vai ser sempre no último sábado de cada mês e vai ser pelo nosso canal do Youtube tá apenas pelo nosso canal do Youtube que vai dar um pouco mais de estabilidade para a gente trazer convidados não tem aqueles delays aqueles problemas que às vezes acontecem pelo Instagram então por isso que nós vamos trabalhar esta plataforma lá pelo nosso canal do Youtube e um recado final antes da gente entrar na live nas reflexões não na live é que não teremos live na semana que vem dia 1º e dia 3 nós não teremos live vamos retornar no dia 8 então vocês vão ter uma semana de folga de mim mas tem outros amigos queridos fazendo live podem seguir vão acompanhando e se você não tiver nada assim não achando ninguém quer tá fazendo uma live legal entra lá no nosso canal do Youtube palestras de Jerônimo Mendonça escutem as palestras de Jerônimo Mendonça que realmente vale muito a pena certo gente então vamos as nossas vibrações nesse momento gostaria de convidar a você querido amigo querida amiga para que acerene seu coração deixe lá fora seus problemas as suas preocupações e recolha-se nesse momento a sós com seu anjo protetor com seu guia espiritual com a espiritualidade maior que certamente está nos envolvendo vamos vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus a Deus nosso Pai agradecendo pelo dom da vida pela oportunidade desta existência vamos também pedir ao nosso Mestre Jesus que possa abençoar a cada um de nós que está nessa live que já passou por ela ou vai chegar ou vai chegar depois que possa abençoar os nossos lares os nossos familiares os nossos entes queridos que estão passando por algum problema de ordem física ou espiritual envolvam o nosso ente querido na sua luz nosso Mestre querido possa abençoar aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento e sabemos que necessitam de uma prece de um levitivo de um socorro que possa abençoar aos desamparados da sorte que perambulam pelas ruas aqueles que se encontram abandonados em asilos orfanatos ou em prisões irmãos que estão acamados nos hospitais ou em seus próprios lares envolvam os Mestres na sua luz traga conforto e consolo aos entes queridos que estão acompanhando esses doentes e também pelos médicos enfermeiros e atendentes que sejam instrumentos do seu amor da sua cura espiritual cada um de nós neste momento trazemos um pedido muito particular que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento e agradecidos pela oportunidade deste encontro de coração a coração cada um de vocês formamos um elo que vai levar essas preces onde há necessidade e com o voto de gratidão ao nosso querido São João fazemos esta singela oração Pai nosso que estás nos céus em toda parte santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra na terra nos céus em toda parte o nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja agradeço imensamente a cada um de vocês que aqui esteve conosco desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira 22 horas se Deus quiser tchau gente tchau